Na manhã deste último domingo, o Rotary Club Forquim de Castro realizou nas dependências do Centro Educacional Tiassé a entrega oficial do projeto de subsídio global, cujo valor final do projeto chegou a R$ 160 mil. Na ocasião, estiveram presentes o governador distrital Renato Tavares, além de um número expressivo do Colégio de Governadores, sendo estes ex-governadores, governador eleito e também o governador indicado e suas esposas. A entrega de uma lavadora e uma centrífica profissional, por fim, foram entregues ainda mesas pedagógicas que facilitam o aprendizado, por meio tecnológico avançado, criando um ambiente de aprendizado rico em recursos digitais. Na abertura das atividades, o padre Sérgio e o pastor Edson fizeram um momento ecumênico. O prefeito de Cianorte, Claudemir Bongiorno, também marcou presença. O governador do Rotary, Renato Tavares, agradeceu o empenho de todos. É o nosso agradecimento realmente a todas as pessoas, rotarianas ou não, que ao longo do tempo têm nos ajudado. Os Rotary Clubes aqui de Cianorte, as pessoas que estão envolvidas, que ajudam nesses eventos, nesses trabalhos, porque todo esse trabalho, todos esses projetos vão em prol da comunidade para levar uma melhor condição de vida para as pessoas. E o pedido que eu, como governador do distrito, peço é para que todos vocês utilizem seus dons, utilizem seus talentos, suas qualidades para serem um presente para o mundo. Antônio Carlos, que é coordenador regional da Fundação Rotária, falou da função da fundação. Função de arrecadação de fundos para a Fundação Rotária, para possibilitar a execução de projetos, e principalmente uma função de orientar os clubes a fazerem projetos para utilizar esses fundos que a gente já tem em caixa. Dentre os projetos da Fundação Rotária, a Polio, que é o nosso projeto que está na reta final, nós estamos bem próximos de erradicar a paralisia infantil da face da Terra. Na história da humanidade, vai ser a segunda doença que o homem conseguiu erradicar. A primeira foi a varíola, a segunda é agora a poliomielite, que graças a um trabalho de Rotary, nesses últimos 28 anos, estamos trabalhando incansavelmente para erradicar a doença. É um trabalho que começou há três ou quatro gestões anteriores, vem se encaminhando, e eu tive a sorte de ser na minha gestão que chegou esse dinheiro, foi liberado esse dinheiro, e pudemos executar esse projeto, e realmente é maravilhoso, é um projeto maravilhoso da Fundação Rotária e do Rotary Cianorte Furquim de Castro. É, realmente, é um projeto que nós estamos perseguindo há anos, há pelo menos três anos, porque os projetos da Fundação Rotária têm algumas exigências, e uma delas é que você tenha um parceiro internacional, a outra, evidentemente, é que haja um aporte da Fundação Rotária e também do clube parceiro, e nesse caso foi o clube de Houston, do Texas, Estados Unidos, e nós conseguimos concretizar nesse ano. É realmente um projeto muito relevante, João, pelos equipamentos que foram entregues para a creche, mas principalmente pela capacitação. Eu acho que a grande máxima, a grande tônica desse projeto é realmente a capacitação dos professores, e os workshops para os colaboradores, e também os pais, para desenvolver cidadania, responsabilidades, noções de direitos, deveres de cidadão. Jaqueline Viana, diretora da entidade, agradeceu ao Rotary pela iniciativa. A nossa gratidão é imensa, porque nos tornou agora profissionais mais capacitados para atender e servir melhor, nos permitiu colocar equipamentos que estimulem mais a aprendizagem das nossas crianças, de maneira cognitiva, elas estão, e de uma maneira interativa, e muito interessante também, aprendendo, se desenvolvendo, e de uma maneira muito natural. É óbvio que toda essa melhoria predial, especialmente com a troca, a alteração das janelas, foi fundamental para que trouxéssemos mais qualidade no ambiente em que as crianças ficam, e isso para nós, assim, não tem dinheiro no mundo que faz. Alunos da entidade ofereceram uma apresentação aos presentes. Música A emoção tomou conta. Música Ao final, mimos foram dados como gratidão para aqueles que contribuem com o pleno funcionamento do Centro Educacional de Acer, Semique e São José. Aplausos